Com medo de perder produtividade, muitos produtores no Brasil optam pela soja transgênica e relutam em trocá-la pela convencional. Entretanto, a procura pela opção não transgênica tem crescido nos últimos anos. Isso reforçou a necessidade de mais estudos científicos sobre a planta e deu origem a empresas como a Santa Soja, associada à USP e à Unesp. Apoiada pelo programa PIP FAPESP, a startup desenvolve novas cultivares com o intuito de oferecer ao produtor de soja opções com alto valor agregado. No processo, os pesquisadores selecionam as características especiais desejadas, como maior teor de ácido oleico no óleo de soja, maior tolerância ao complexo de percevejo, maior tolerância à ferrugem asiática da soja ou maior índice proteico no grão. Com cultivares especiais, a empresa disponibiliza um produto ecologicamente correto e uma tecnologia que pode ser associada a outras inovações e manejo da cultura.